Não sou daqui, em minha alma empeço, o meu ar corri, uma longa estrada, eu já percorri, eu já percorri, o quanto soltarei, foi parte da jornada, e nesse caminho, tudo ficou para trás, tudo ficou para trás, Tarde sonhos humanas, nem me lembro mais, foi numa alvorada, e o sol, e a pátria é tão sonhada, enfim, eu já percorri, Onde está o seu país? Está aqui, dentro de mim, eu não tenho paz, nem divisas, nem canteiras, Ordem impedida, e soube, deixa o rei que governa, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor, Um segundo, eu posso ir, e a terra, e a terra, mana, leite, fé, é o próprio céu, que é o próprio céu, A sétima dimensão, em meu coração, estou de passagem, canta, estou de passagem, não sou daqui, não sou daqui, Em minha alma, eu já percorri, em minha alma, eu já percorri, o quanto soltarei, o quanto soltarei, o quanto soltarei, foi parte da jornada, E nesse caminho, tudo ficou prataço, tradições humanas, tradições humanas, nem me lembro mais, foi numa alvorada, E o sol, o sol, o sol inundou, e a pátria, e a pátria, e a pátria, e a pátria tão enfim se revelou, se revelou, Onde está o seu país? Está aqui, dentro de mim, meu país, nem divisas, nem canteiras, Podem me pedir Estou a mim querendo estar O que me governa Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Está Está aqui Dentro de mim Meu amor Meu pai Se feche os olhos Posso sentir Que a terra humanamente É o próprio céu A sétima dimensão Em meu coração O reino de Deus O reino de Deus Não vim Em aparência Em aparência Estrela Como João Como João Foi arremato No dia do Senhor Dia do Senhor Uma porta aberta É o próprio céu É o próprio céu Meu amor aqui, dentro de mim, meu pai, se feche os olhos, um segundo, eu posso sentir, que a terra Panamente, que é, que é o próprio céu, a sétima dimensão, em meu coração, a sétima dimensão, a sétima dimensão, em meu coração. A sétima dimensão. 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 Amém. 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 Amém.